É, 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 é o clube da burrice, valeu mano, valeu, valeu, fica em paz aí, chato pra caralho Caralho mano, pô, muito foda mano, pô, o Pablin aparece aí daqui a pouco aí Fala paisão, tô vindo com uma proposta foda aí, minha empresa tá gerando vários ganhos e os gastos são baixíssimos Ela é totalmente online e com sede de Delaware, e aí o que me diz, vamos tirar um dinheiro limpo aí do cidadão de bem Então vende Aleluia Bete Aleluia Bete não meu amigo, aqui é só Chegou a melhor casa de apostas do Brasil, aqui não tem informação, apostou, ganhou Porra, aqui é só Chega Bete, pô mano, eu tô pra fazer umas paradas aí cara Quero lançar umas músicas aí, eu tô falando com as gravadoras também Mas pô mano, que essa mudança aqui tá sendo uma pica, mas faz parte Jerry, comeu meu lombo, vou fazê-lo sentar na mansão das mil, vamos ver mansão das mil? Jerry, mamou meu preto Boa, boa, deixa eu postar de novo aqui Se inscreve no meu anal Boa, boa, boa Faz uma dispecital de Jerry Depois eu vou fazer o... Fazer uma dispe do Defante O único rato sou eu O único rato sou eu Jerry chupou meu dedo Vou fazê-lo chupar uma manga Jerry chupou meu grelo Meu grelo Vou fazê-lo Vou fazê-lo chupar uma manga